Tá trece, 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 tá trece pra baile do Brasil Tá com medo de que eu tô com a TTT, não é nada disso que eu tô pensando Gigi Madraba, sorrinho tocando, teu bumbu fechado, balhando, fica paradinha Fica só sarrando, faz a posição que eu vou te caminhando Fica de quadro, só vou colocando, colocando, tirando, tirando, colocando Fica de quadro, só vou colocando, colocando, tirando, tirando, colocando Ela veio pro baile do Brasil, calma aí Ela veio pro baile do Brasil, pra treceira da barra, já se vence Fica de quadro, só vou colocando, colocando, tirando, 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 colocando Ela veio pro baile do Brasil, calma aí Baile do Brasil Tirando, colocando, colocando, tirando, é assim que elas gostam Vou colocando, colocando, tirando, é assim que elas gostam Tá com medo de que eu vou te bater Não é nada disso, que eu tô pensando Gigi Madraba, sorrinho tocando, teu bumbu fechado, balhando, fica paradinha Fica só sarrando, faz a posição que eu vou te caminhando Fica de quadro, só vou colocando, colocando, tirando, tirando, colocando Fica de quadro, só vou colocando, colocando, tirando, tirando, colocando Ela veio pro baile do Brasil, calma aí Ela veio pro baile do Brasil, pra treceira da barra, já se vence Ela rebolando, puta que pariu, usa a bunda pra ela lançar no fuzil Fica paradinha Fica só sarrando, faz a posição que eu vou te caminhando Fica de quadro, só vou colocando, colocando, tirando, 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 colocando Fica de quadro, só vou colocando, colocando, tirando, colocando Ela veio pro baile do Brasil, calma aí Baile do Brasil Tirando, colocando, colocando, tirando, é assim que elas gostam Vou colocando, colocando, tirando, é assim que elas gostam Tirando, colocando, colocando, tirando, é assim que elas gostam Vou colocando, colocando, tirando, é assim que elas gostam